Uma das coisas que mais gosto em uma mesa de salgados é o sanduichinho. Pra mim, ele tem cara de festa. A praticidade, as possibilidades de recheios e apresentações são ponto-chave dele. Seja para uma festa infantil, para um coquetel, ou para se deliciar em casa em uma sexta-feira à noite, ou agora, para as férias da criançada, ele é sempre uma boa opção. Então hoje, eu trago pra você duas receitas que são sucesso aqui na minha casa. Vem comigo aprender? E se você ainda não me conhece, eu sou a Bete Mas e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui, eu compartilho com você receitas doces e salgadas, ideias e apresentações com aquela pitadinha de festa. Para dar início, eu vou começar aqui falando um pouquinho do pernil. Eu tenho aqui, aproximadamente, 2 kg de pernil dianteiro desossado. Você também pode utilizar o pernil traseiro, caso você deseje, mas eu acho que o sabor do pernil dianteiro é mais saboroso, tá? Eu começo aqui fazendo uma marinada, que eu vou deixar todos os ingredientes aqui na descrição do vídeo. Então eu faço essa marinada, bato no liquidificador, e aí eu coloco os pedaços de pernil aqui dentro de um saquinho plástico, e cubro com essa marinada. De preferência, essa carne tem que ficar na geladeira de um dia para o outro, para que fique bem curtida no tempero e fique bastante saborosa. Bom, então depois que minha carne descansou, ficou marinando sobre refrigeração de um dia para o outro, eu agora vou selar essa carne. Eu tenho aqui, então, uma frigideira bem quente, ó, vocês podem perceber, certo? E agora aqui eu vou colocar um pouco de óleo, e um pouco de azeite. E vou começar a selar os meus pedaços de pernil, que eu já dei uma leve secada com papel toalha, para tirar um pouco do excesso da marinada, tá? Essa parte agora aqui é muito importante a gente selar, que vai, né, todos os sucos da carne vão ficar dentro da carne, então vai manter a suculência e o sabor, por isso é importante a gente dourar bem dos dois lados, e fazendo esse processo aos poucos. Então eu vou pegando os pedaços de pernil e vou dourando ele aos poucos, para que não junte muita água aqui no fundo da minha frigideira. Eu tenho aqui também, ó, esse utensílio, que é muito importante quando a gente está trabalhando com carne também, para que ele não machuque a carne, que ele não fique furando, tá? Que é um pegador. Então o ideal é que a gente não fique cutucando ela com o garfo, porque senão os sucos da carne também vão indo embora, e com isso vai indo o sabor junto. Então agora eu vou ficar dourando aqui dos dois lados, para depois, em seguida, eu vou transferir isso daqui para uma panela de pressão, para poder cozinhar essa minha carne. Se você tiver uma panela de pressão grande, onde você já consiga fazer todo esse processo, numa panela, melhor ainda. Você pode fazer tudo na panela de pressão, aí que fica melhor. Aqui, como eu estou trabalhando com uma quantidade maior de pernil, eu preferi fazer numa frigideira separada. Então, depois que eu fritei todos os pedaços aqui, como eu fiz uma panela à parte, esse fundinho aqui, a gente não perde de jeito nenhum, porque aqui tem muito sabor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o fogo novamente, e vou adicionar aqui água para poder raspar e soltar todo esse fundinho de sabor aqui, e eu colocar junto na panela para cozinhar o meu pernil. Então, eu raspei bem com o fundo de uma colher, para poder soltar todo o fundinho. Vou aproveitar aqui também e colocar toda a marinada, o suco da marinada que sobrou, porque também tem muito sabor aqui, muito tempero, então eu não vou desperdiçar. E aqui eu já aproveito e já aqueço também um pouco essa água, para eu poder colocar então sobre a minha carne, e assim eu cozinhar ela. Eu gosto de colocar água já quente, para poder já dar uma acelerada no cozimento, senão demora muito tempo para cozinhar, até a água esquentar na panela demora muito, então eu já coloco geralmente a água aquecida. Então, eu já coloquei aqui a carne na panela de pressão, vou despejar então a minha água, que eu misturei com a marinada, até cobrir toda a carne. Bom, então agora aqui eu já cobri a minha carne com água, vou tampar a minha panela, e agora quando começar a pitar, eu vou contar aproximadamente 40 minutos, que é geralmente o tempo suficiente, para que esse pernil cozinhe. Você pode assar também esse pernil, caso você queira, então nesse processo você vai fazer o mesmo processo, de selar a carne, e aí você vai colocar sobre o maçadeiro os pedaços, um do lado do outro, pode jogar a marinada também, e aí você vai levar ao forno, primeiramente eu cubro com papel alumínio, com a parte do brilho virada para dentro da carne, e levo também ao forno, daí até dourar, até ver que está macia, mas geralmente quando eu faço para o sanduichinho, eu faço na panela de pressão, por ser mais rápido, e fica também muito bom, mas daí você tem essas duas opções, para poder cozinhar, e fazer a sua carne. 40 minutos depois, eu tirei o pernil da minha panela de pressão, transferi aqui agora para um refratário, e agora aqui eu vou separar o que tem osso, o que tiver de osso, e o excesso também de gordura, eu vou desprezar, eu deixo um pouquinho da gordura, mas o excesso, as camadas mais grossas, eu descarto, e aí tem duas coisas que você pode fazer aqui, ou você pode desfiar isso aqui na mão, depois que der uma esfriada, ou com garfo, ou você também pode passar pelo processador, e desfiar, eu passo pelo processador, porque eu gosto dele bem desfiadinho, mas tanto faz, os dois jeitos, dá certo, então agora eu vou fazer essa separação, e aí eu vou bater no processador, até ele desfiar, pernil desfiado, bem desfiadinho, então agora, eu vou colocar mais temperinho aqui, então eu vou voltar com ele na panela, porque eu vou refogar isso aqui agora, com alguns temperinhos, para dar aquele sabor todo especial, então agora aqui, eu vou refogar o pernil, então eu vou começar aqui, colocando um pouco de azeite, na panela, vou adicionar pimentão, eu tenho aqui, pimentão verde, vermelho e amarelo, caso você, queira colocar só um tipo, você pode também, mas eu acho que, fica bonito, colocar assim, bem colorido, e também confere um sabor, bem gostoso aqui, tá, então agora aqui, eu vou misturando, até que os pimentões aqui, dê uma leve, murchada, agora eu vou adicionar, alho poró, picadinho, vou entrar aqui, com cebola picadinha, pode ser a cebola branca, também pode ser a cebola roxa, que fica bem gostosa aqui também, e vou mexendo, até dourar, depois que deu uma leve dourada, agora eu vou entrar aqui, por último, com o alho, então aqui eu tenho, tomates, que eu tirei a pele, e cortei em cubinhos, então eu vou adicionar aqui também, vou mexer mais um pouco, até que esse tomate, dê uma leve amolecida, então agora, eu vou adicionar aqui, um pouco de orégano, orégano seco, que eu estou utilizando aqui, vou colocar também, um pouquinho de sal, então eu sempre vou colocando sal, conforme, eu vou adicionando as coisas, né, para ir criando mais sabor, mas sempre pouquinho, para não correr o risco, de salgar, e agora aqui, eu tenho o caldo, que sobrou, do cozimento do pernil, então eu coei esse caldo, e eu vou colocar, ele aqui também, porque ele tem muito sabor, então ó, vou colocar ele aqui, e vou deixar, dar uma leve, cozinhada, e uma reduzida, nesse caldo, para agregar mais sabor, aqui ainda, então agora aqui, para dar um toque especial, nessa receita, eu estou utilizando aqui, um molho barbecue, esse molho aqui, é da marca da Bombay, é um molho muito bom, e combina muito bem, com o pernil, então cria, um leve agridoce, aqui nessa combinação, muito saboroso, então eu acho que vale, super a pena você experimentar, caso você não encontre, dessa marca da Bombay, você pode estar, utilizando um outro, molho barbecue, de sua preferência aí, tá, mas não deixe de colocar, porque dá um gostinho defumado, e tem uma combinação, muito boa, com o pernil, então agora aqui, eu vou misturar, tudo muito bem, e vou entrar, com a minha carne, ó, então o nosso refogado, vai ficar assim, úmido, ó, porque ainda vai entrar a carne aqui, e vai absorver, todo esse líquido aqui, então agora eu vou adicionar, a carne, misturo muito bem, até envolver, todos os ingredientes, então agora por último, eu vou adicionar, aqui um pouco de salsa, e uma, pitadinha, de coentro, que eu misturei aqui, junto com a salsa, que eu piquei, para dar todo um saborzinho, quem não gostar do coentro, não precisa utilizar, pode tirar, mas faz uma diferença aqui, o coentro, tá, mas é um pouquinho só, então eu pico, um pouco do coentro, e misturo junto com a salsinha, só para dar um leve saborzinho aqui, eu particularmente gosto, mas também não gosto em exagero, então por isso que eu estou falando aqui, um pouquinho, fica muito bom, tá, mas para quem gostar bastante também, pode colocar, é opcional, então aqui, a última coisa agora, é acertar o sal, ver se precisa de mais sal, e o recheio, já está pronto, olha só, que lindo, que ele fica super úmido, super bem temperadinho, e nossa, isso aqui, você pode utilizar, em diversas preparações, não só no sanduichinho, mas numa pizza, no recheio de pastel, no recheio de torta, numa quiche, então assim, dá para brincar, muito, com esse recheio, e assim, é dos deuses, para mim, um dos melhores recheios, que tem, é de pernil, e assim, no sanduichinho, é uma combinação maravilhosa, então, olha só, que delícia, agora eu vou esperar esfriar um pouquinho, para daí sim, montar os sanduichinhos, bom, sobre a validade do recheio, como é uma carne, a gente, a gente deixa ela aí, dentro de até uns três dias, sobre refrigeração, caso você não vá utilizar, dentro desse prazo, eu sugiro que você congele, então coloque num recipiente, bem fechadinho, e pode congelar aí, tranquilamente, por até uns 20 dias, e aí depois você descongela, dentro da geladeira, e utiliza, mas vou dizer, que não dá nem tempo, porque é tão bom, que acaba logo, então agora, eu separei aqui, alguns ingredientes, que eu vou precisar, para montar o sanduichinho de pernil, então eu tenho aqui, o recheio de pernil já pronto, fatias de queijo prato, ou pode ser também mussarela, aqui eu tenho queijo prato, bisnaguinha, que também pode ser, um outro tipo de pão, que você goste, pode ser também filãozinho, eu gosto de fazer, esse sanduichinho no pão, de miolo macio, que eu gosto mais, que eu prefiro mais, mas também pode ser, no mini pão francês, que fica muito bom também, e aqui eu tenho, maionese, então agora, vou montar, então para começar, eu tenho aqui, bisnaguinhas, eu prefiro, fazer esse sanduichinho, com pão, de miolo macio, mas você também, pode fazer, com qualquer outro tipo de pão, inclusive com pão, mini filãozinho, que fica também, uma delícia, então aqui eu coloco, uma quantidade, de pãezinhos, um do ladinho do outro, e venho com uma faca, larga, de serra, comprida, e venho cortando, tudo de uma vez só, então, apoio, e venho cortando, aí dessa forma, eu já tenho, todos eles aqui, cortadinhos, tá, então fica mais fácil, principalmente quando a gente, faz uma quantidade, por vez, aí, de sanduichinhos, então agora aqui, eu vou passar, maionese, uma boa maionese, vamos passar aqui, uma quantidade boa, dos dois lados, do pãozinho, o sanduichinho, para ser gostoso, além de lógico, né, de ter, um pão de boa qualidade, um recheio gostoso, a gente não pode esquecer, de também, dar umidade, para ele, então, ter um molhinho, no sanduichinho, é sempre muito importante, para ele não ficar, aquele pão seco, né, ressecado, que é horrível, bom, então, já passei aqui, a maionese, agora eu vou entrar, com recheio de pernil, vamos caprichar, aqui agora, colocando, o recheio de pernil, aqui no pãozinho, e agora, por cima de cada, pãozinho, eu vou colocar, aqui, uma fatia, de queijo prato, ou também, pode ser, queijo mussarela, então, agora eu coloquei, aqui, todos os sanduichinhos, numa assadeira, e agora, eu vou cobrir, com papel alumínio, com a parte, brilhante, para dentro, ó, e aí, a hora que eu for, servir o sanduichinho, eu já deixo, meu forno, pré-aquecido, mais ou menos, uns 15 minutos, antes, e aí, eu coloco, os meus sanduichinhos, lá no forno, e deixo, aproximadamente, uns 10 a 12 minutinhos, até que o queijo, derreta, e o recheio, também, volte a ficar, bem quentinho, e aí sim, eu posso servir, eu costumo fazer isso, porque daí, o sanduichinho, fica bem quentinho, e é bem mais gostoso, mas também, você pode servir, ele frio, sem problema nenhum, tá? Então agora, eu mantenho ele fechadinho, assim, sobre refrigeração, até o momento, de servir, e eu sempre coloco, papel alumínio, por cima, pro pãozinho, não ressecar, tanto se ele ficar refrigerado, quanto se ele for, pro forno, senão ele vai ficar seco, por fora, e a gente não quer isso, né? Então agora, forno, vamos lá? Eu vou começar aqui, fazendo o molho ao pesto, que faz parte do sanduichinho caprese, então pro molho ao pesto, eu tenho aqui, manjericão fresco, que pode ser substituído, por salsa, pode ser substituído por coentro, que fica muito bom também, você pode misturar, inclusive, essas ervas, tá? Que fica bem legal, originalmente, né? O molho ao pesto, é um molho, é originário da Itália, ele é de gênero, vai lá, tem o melhor manjericão do mundo, muito perfumado, aromático, então por isso, se faz muito com manjericão, e esse verbo, né? Pesto, ele vem de macerar, então é muito comum também, ver o molho ao pesto, sendo feito, né? Que originalmente é feito, com pilão, né? Socado, em pedaços, mas aqui, pra facilitar a vida, eu vou fazer no processador, mas você pode também fazer no pilão, ou você pode fazer com mixer também, ou até mesmo no liquidificador, ok? Então eu tenho aqui, manjericão, vou adicionar aqui nozes, a receita original vai pinoli, mas pinoli, além de ser difícil de achar, é muito cara, então, é comum a gente utilizar outros tipos de oleaginosas, pode ser nozes, castanhas do Pará, pode ser amêndoas, pode ser avelã, cada noz, Cada oleaginosa vai dar um sabor diferente, pro seu molho ao pesto, então, é bem interessante, às vezes até misturar, fica bem gostoso, aqui geralmente eu coloquei duas, eu coloquei as nozes agora, e coloquei também, castanha do Pará, tá? Que eu gosto bastante, amendoim também fica bem gostoso. Então agora eu vou colocar aqui, azeite, é muito importante, que você trabalhe com azeite, extra virgem, aqui na receita, porque o molho ao pesto, consiste exatamente, no azeite, no manjericão, em alguma oleaginosa, né? Alho, sal e queijo parmesão, então esses são os ingredientes do molho ao pesto, então você precisa ter, um bom azeite extra virgem aqui, pra poder fazer o molho, pra você poder fazer o seu molho ao pesto, né? Senão, não vai ficar legal, tá? Óleo de soja, jamais! Então eu vou colocar aqui, uma quantidade, quantidade boa, pra que eu possa, triturar esses ingredientes, até virar uma pastinha. Então agora eu vou bater. Então aqui eu transferi, o molho pesto, pra esse refratário, e olha só que bonito que ele fica. E agora eu vou adicionar o alho. O alho, na verdade, eu esqueci, geralmente eu bato junto também, no processador, mas eu esqueci de colocar, então eu vou misturar, ele aqui agora, mas quando você fizer, você já pode bater ele também, no processador. Misturo tudo aqui, e por último eu vou entrar então, com o queijo parmesão. Eu tenho aqui, queijo parmesão ralado, então sempre dê preferência, pra um queijo, né? Pra um bom queijo parmesão ralado, que faz toda a diferença, aqui ó. E agora eu vou misturar. O molho pesto é um molho muito simples, de se fazer, muito rico em sabor, muito gostoso, combina com muitas coisas, com saladas, com massas, com carnes, né? No sanduíche, então é um molho coringa aí, que vale muito a pena, a gente aprender, e ter ele em casa. Depois dele pronto, eu conservo ele sempre, sobre refrigeração, por até uns 15 dias na geladeira, ele fica super bem. Completo aqui agora, com um pouco mais de azeite, pra ele ficar um pouquinho mais líquido, ó. Mas olha só, que delícia, que é isso, ó. Então agora eu só vou completar, com um pouquinho mais de azeite, e aí eu cubro, e mantenho ele sobre refrigeração, e vou tirando, conforme eu vou utilizando. E aí você experimenta, pra ver se precisa colocar um pouquinho de sal, porque a gente já tem o queijo parmesão, que é salgado, né? Então sempre experimenta, geralmente a gente sempre coloca um pouquinho de sal, e tá pronto, o molho pesto, lindo, delicioso, pra você aí, saborear, na sua casa. Então agora aqui, eu vou montar o sanduichinho Caprese. Então eu tenho aqui, um pãozinho, de brioche, um mini pãozinho de brioche, que eu também vou fatiar. E aqui é, a segunda opção, de sanduichinho. Esse sanduichinho, eu sugiro que faça, ou no pãozinho de brioche, que fica bem gostoso, ou também, no pãozinho de ciabatta, que combina muito. Tem aqui, ó, maionese, vou passar também maionese, nas duas partes aqui do pão. Agora, eu tenho aqui, salame fatiado, vou colocar, uma fatia de salame, em cada pãozinho, porque ele é bem pequenininho. Em seguida, eu vou entrar com o tomate fatiado. Se você não quiser utilizar, o tomate in natura, você pode utilizar aqui também, tomate seco, que fica muito bom. Tomate. E agora, eu vou colocar aqui, o molho ao texto, que acabamos de fazer, ó. Olha que lindo, que delicioso. Então, eu vou colocar, por cima, aqui do tomate. E esse molho ao texto, vai dar todo um sabor, especial aqui, nesse sanduichinho. Folhinhas de rúcula, eu vou tirar o cabinho aqui. Se você não gostar da rúcula, você pode tirar, mas a rúcula também, traz um sabor especial aqui, um leve, amargor assim, crocância, que eu acho que vale a pena, manter. mas se você não gostar, eu coloco até o talinho, que eu gosto. Caso você não goste da rúcula, você pode tirar, mas a rúcula, ela traz um leve, amargorzinho, uma picância aqui, e também uma crocância, nesse sanduichinho. Então, eu sugiro que você, mantenha. E se você não gostar muito, coloca uma folhinha só, mas experimenta com ela, tá bom? E pra finalizar, eu vou utilizar aqui, dois queijos, que é, mussarela de búfala. Então, eu vou colocar uma fatia, em cada sanduichinho aqui, e também, queijo emmental. Eu vou até dar uma cortadinha aqui nele no meio, pra não ficar muito grande, Pisando ele já fatiado, olha só, que sanduichinho. Esse sanduichinho aqui, faz o maior sucesso, eu sempre faço ele nas festinhas aqui de casa, e todo mundo ama. bom, então, aqui eu tenho uns palitinhos, que é super fácil de achar em lojas de embalagens, que utilizamos bastante pra montagem de sanduíches, tá? Se não achar assim, você pode também utilizar o palito de dente, não tem problema nenhum. Como é um sanduichinho alto e pequeno, eu preciso que esses ingredientes, seja colocado, né, o palito, pra que tudo fique unido, e não se desfaça na hora de eu morder, e principalmente na hora de eu estar montando esse sanduichinho e servindo. Então, o ideal aqui, é que eu utilize o palito pra segurar tudo. Então, eu venho aqui, ó, tampo, e já coloco o meu palitinho, ó. E ele vai ficar assim, olha isso, que delícia. Aqui, como sugestão, você pode servir ele assim, nessa temperatura, né, em temperatura ambiente, mas eu também indico que você dê uma leve pré-aquecida nele no forno, também coberto com papel alumínio, pra que esse queijinho aqui dê uma leve derretida, e fique mais maravilhoso ainda. A minha sugestão é que você monte os sanduichinhos, no dia que você for servir, para manter o máximo de frescor e textura dos ingredientes. Caso sobre, conserve eles dentro de um recipiente bem fechado, sobre refrigeração, por até dois dias. e olha só os sanduichinhos já tudo pronto. Aqui eu vou dar uma ideia de como que você pode servir esses sanduichinhos, né? Então aqui eu tenho uma caixinha, essa caixinha aqui é da Multicaixas, é uma caixinha própria pra servir lanchinhos, batatas, né, porções pequenas, e é muito legal também, como ideia aí pra você apresentar numa festinha de aniversário, num casamento, enfim, pra quem faz eventos, né, ou até mesmo pra quem gosta de servir de uma forma bem legal na casa, pra família. Então aqui eu montei na caixinha, e aí uma dica, você pode trabalhar com vários tipos de papéis de seda, papéis próprios pra alimentos, próprios, né, pra lanches, e aí eu corto ele aqui na ponta e corto ele aqui também na outra ponta. Então eu utilizo aqui, ó, tesoura de picotar e picoto ele dos dois lados. E corto no meio. E dessa forma eu abro o papel. Então eu consigo ter dois papéis aqui, tá, ó, e encaixo ele daí dentro da caixinha. Então aqui eu tenho a caixinha, coloco aqui, ó, dentro da caixinha com o lado, né, para dentro, lado externo, para dentro da caixinha, e aí venho aqui e encaixo o meu sanduichinho. Olha que graça que fica, então fica super fácil pra comer também, não faz muita sujeira, e é uma forma bem bacana de se servir. Além de que fica muito lindo na mesa, né, uma forma de apresentar. Outra forma de se apresentar também é você colocar os sanduichinhos em cestinhas, assim, ou num refratário mais baixinho, e montar os sanduichinhos de pé. Fica muito bonito também. E aqui eu utilizei esses saquinhos pequenininhos também, pra pipoca, pra lanches, e eu corto, vai depender muito do tamanho do sanduichinho, né, às vezes nem precisa cortar, mas quando é pãozinho um pouco menor, eu costumo cortar o saquinho, cortar até um pouquinho mais, e eu faço uma base aqui dele, uma cumbuquinha, ó. Então eu abro, só pra eu ter um apoio, tá vendo, ó, como ele fica? Como se fosse uma caixinha mesmo. E aí, eu tenho aqui um papel, que é um papelzinho, toalha, que vocês encontram facilmente também em lojas de embalagem. Hoje em dia tem muitas tampas, tem estampas em xadrez, tem estampas coloridas, né, É listrado, então é bem, bem legal. Então aqui, eu coloco o meu sanduichinho, centralizo ele aqui no meio, dobro, ó. Aqui. Dobro assim. E essa parte aqui, eu coloco para baixo. Então ele fica como se fosse um pacotinho, ó. Tá vendo? Bem, bem facinho de fazer. E só pra ter um apoio, pra não escapar, eu coloco aqui dentro do saquinho e fica assim, ó. E aí, eu posso vir colocando numa cestinha. Então pra festa de criança, né, fica bem legal. Pra uma mesa de frios e sanduichinhos, fazer uma mesa de frios com sanduichinhos ou só sanduichinhos, fica muito lindo também. E dá pra ter muita criatividade, porque a gente pode brincar com vários tipos de pães e recheios de montagens diferentes, que fica muito legal. E pra finalizar, tem aqui então os sanduichinhos capreses, que daí eu não coloquei ele em saquinho nenhum, porque ele é um sanduichinho que tá mais recheado, né? Então que tem mais dificuldade de embalar. Mas que eu coloquei ele então numa boleira bem bonita, distribuo eles aqui nos palitinhos, que também fica um charme. E fica uma forma também diferente e legal que você pode apresentar eles aí. Não é lindo, gente? E gostoso? Olha só que legal essas opções com os sanduichinhos. E se você gostou desses mini sanduichinhos, já deixa aqui o seu like, escreva aqui nos comentários quais as receitas que você quer ver aqui no canal. E aproveita, compartilha com todo mundo este vídeo. Ah, e se você ainda não é inscrito, corre agora se inscrever, ativa as notificações no sininho pra você não perder nada. Lembrando que o nosso encontro é aqui toda terça-feira às 18 horas. Eu vou ficando por aqui, espero você então no próximo vídeo. Um beijo e até mais!